Música Quando a gente ficou sabendo do Bootcamp, a gente ficou muito feliz com a notícia e ao chegar aqui, a recepção do Sidney foi muito boa a forma como ele apresentou não só a questão da tecnologia mas a preocupação da igreja de forma geral de treinar as pessoas, de capacitar para aquilo que a gente crê como missão que não é só a missão da Inchurch, não é só a missão da nossa igreja mas a missão da igreja de Cristo aqui então a gente está muito feliz em estar aqui, fazendo parte Música E eu estou impactada desde o início que eu cheguei desde a recepção, o local de fácil acesso todo o treinamento que o Sidney já nos passou e assim, eu estou com três folhas de anotações e muita coisa para colocar em prática e fora também a plataforma de vocês, que tem vários treinamentos e eu faço todos eles eu coloco todos que estão trabalhando com a gente na comunicação para fazer esses treinamentos eu acho que é fundamental Música Você vai conhecer melhor esse aplicativo Inchurch um aplicativo que tem a cara da tua igreja um aplicativo que você forma um aplicativo que tem a sua intencionalidade um aplicativo que é a sua essência você que forma o aplicativo você que constrói esse aplicativo só que você precisa ser treinado passar por esse treinamento esse treinamento é vital por quê? porque esse treinamento faz você enxergar mais longe é a mesma coisa que você pegar um helicóptero e subir você vai ver muito mais do que você tiver na Terra então, para mim está sendo uma experiência muito positiva e eu quero desafiar você venha no próximo treinamento você vai se surpreender aqui o o o o o o o o Obrigado.